Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor Na minha vida sem o toque desse teu amor Não vejo saída Amar, amar, sempre vou te amar Pois o amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor Na minha vida sem o toque desse teu Não vejo saída Não vejo saída Amar, amar, sempre vou te amar Pois o amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando no infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando no infinito E lá no céu irá chegar Amar, amar, sempre vou te amar Amar, amar, sempre vou te amar Voa, voa livre como um pássaro 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 E lá no céu irá chegar Um voo Ele te escolheu Por muito te amar Se entrega e vem Se entrega e vem